O que você está sugerindo é só fantasia. Os dinossauros também eram considerados fantasias. Antinatural. Não, é a natureza. Ah, droga. Da terra e rocha criados. Eles vêm das montanhas e se levantam da terra, hein? O que foi? Esse cheiro. Eu tomo banho todos os sábados, tá? Não, é... é... é hipernatureza. Hipernatureza? Hipernatureza. Papai... Cris? Ligo motor. Vamos! Vamos! Voltar, Silasmo! Sim, estamos colocando na tela. Precisam ver isso. O que está acontecendo? Mas o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo?